O compilado de músicas de Fortnite Funk e Lyric Mayhem V2 é simplesmente um vídeo épico. Eu já reagi aqui e ele é do canal EssamKingMT e tem 4 milhões de visualizações. E depois desse vídeo eu tentei dublar várias vezes na minha cabeça todas as músicas. E eu nunca tive essa capacidade. Mas enfim, um canal fez isso e a gente vai reagir agora nesse vídeo aqui. Mas antes, pra quem não me conhece, meu nome é Luanzito. Se for sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Se não for sua primeira vez, muito obrigado por estar de volta. Bora pro vídeo! Completamente dublado, mano. Eu não estou acreditando. Antes de começar o vídeo, eu quero falar que ele é do canal Artur The Godspeed. Então se inscreva no canal dele, mano. Só tem 1.940 inscritos. Ele merece muito mais só por ter feito esse trabalho incrível, essa obra de arte, tá? Bora lá, bora ver, bora ver. Deixa o likezão pra mais vídeos e mais conteúdos do mundo. De músicas cantadas de Fortnite Funk, tá bom? Bora lá. Chega aqui. Mano, eu sempre tentei cantar essa música em BR na minha cabeça. Ele conseguiu fazer direitinho. Muito bom. Essa parte ficou meio embolada, né, mano? Porque acho que ele só cantou em cima. E o Silly Billy, ele grita. Eu fiz um vídeo perguntando se ele gritava ou não, mas ele grita a música toda. Bora ver o Chucks. O CHUCKS. A voz do Dudo Pintinho A melhor versão É a melhor pra ouvir, cara Inclusive, adoro essa voz No Red Não estão Amigo Loucura, mano Uma poluição sonora bem bacana É, ele não cantou, né You cannot beat us Poxa, faltou, faltou Faltou, né Mas Vou te dar um para E um bend, meu mano Gostei de ver, gostei de ver, gostei de ver Bom, galera Esse foi a versão dublada E ele mandou muito bem De verdade Se esforçou muito Conseguiu adaptar muito bem algumas letras E eu curti bastante Espero que vocês gostem Olha, o Tudor Fingers É o Molten Celibility, o Cosme, Chucks É uma equipezinha boa, tá, gente Legal, legal, legal Bom, molecadinha Comentem aí Arthur, parabéns pelo trabalho Espero muitas coisas boas aí Vindo Essa rapaziada E Tamo juntão, hein, molecada Valeu Comenta aí E peçam aí o próximo vídeo Que vocês querem, tá Tamo junto Uh